E aí jovens, aqui é quem fala, é o TioSan e hoje a gente vai para o segundo episódio de Pokémon Touring Card Game do Game Boy Color, jogo lançado em 1998. No primeiro episódio a gente pegou um deck do Squirtle e no modo desonesto a gente veio aqui na casinha onde tem uns bichos de fogo para tentar ganhar na vantagem. O problema é que o nosso deck é mais ou menos de água, ele é água, psíquico e lutador. E aí a gente nem sempre tem as vantagens não e nem sempre compra as cartas certas. No episódio passado a gente teve uma batalha gigantesca contra o Adam e acabou perdendo o final. E aí eu não ganhei booster nenhum, não ganhei nada, eu fiquei meio chateado. Então eu quero começar esse vídeo já com a nossa revanche contra o Adam, que é o Brock Jovem. O Brock Jovem, ele jogava Pokémon Card Game. Claramente fica mostrando isso aqui nesse jogo. Agora que a gente compra uma coisa, eu nunca vi o Professor Scamore, a gente tem um na mão, sabe? Mas eu nunca vi a cor desse Professor Scamore, na vida. Aqui eu acho que a graça é montar deck rápido, viu? Porque se o cara não vir nada, você vai farmando as cartas, sabe? Abre os boosters tudo e pode montar os decks tudo que você quiser. Olha lá, a gente tem um Seal, Lapras, Sea King. Cara, é... Bom, Lapras, né? Lapras. Laprasera. O Lapras depois ele bate com o quê? Confuse Ray, caramba. Mas o Confuse Ray é muito ruim, hein? O Confuse Ray. O Confuse Ray é esforçado de ir ruim. Cara, a gente vai começar de Ratatá. Porque o Ratatá, ele tem o seu motivo aí de começar jogando. Ele tem um papel importante na comunidade. Vamos de Lapras. Porque ele é Speed. Ele chega... Chega batendo rodo, velho. Na galera mesmo. E o meu sonho é comprar um Professor Scamore, cara. Pensa se eu comprar sete novas cartas. Que louco que ia ser. Pensa se eu tiver quatro Professores Scamore. Comecei o jogo. Tô pronto. Vamos lá. Gust of Wind. Agora que tá. Energia Psíquica ou Alu de Luta? É Psíquico ou Alu de Luta? Como tem mais Psíquica, eu vou na Psíquica. Vamos colocar aqui no Ratatá. E aí a gente ataca Mordidona pra Vintão. O Ratatá é pressão, meu amigo. É pressão no Pokémon TCG. Eu acho que o que rola é montar Deck Speed mesmo. Porque tem o Plus Power, né, mano? Aumenta 10 de dano. Tipo, você vai e Professor Scamore, Professor Scamore. Bio, Bio, Plus Power, Plus Power. A energia no Ratatá, Vintão. Ou no Hit Mochan, por exemplo, né? Que é bem melhor no Hit Mochan, inclusive. Não posso atacar. No próximo turno se der cara. E adivinha só o resultado? O Yves mandou um amorzinho ali pro rato. O rato apaixonou na Raposa. A gente compra uma energia de luta. Porque, claro, né? Tipo, é claro. Claro que eu... Que eu não iria conseguir, né, fazer o meu rolê aqui. Cara, eu vou pôr energia no Sil porque eu acredito. Eu não posso atacar, cara. Passei. Tem efeitos no meu Pokémon. Ele banou o rabinho ali em cima do meu Pokémon e isso... Olha o Plus Power. Ai, ai, ai. Kick Attack. Cara, tem que dar coroa. Mas mesmo se der coroa, a gente morreu. Mas deu cara. Então, quarentão de dano. Tchau, Ratatá. Agora a gente tem que ir de Sil, né? Se tivesse feito a Lapras ali, a gente tava um pouquinho mais seguro. Vamos ver se a gente compra alguma coisa agora. Olha a energia de água aí, como ela veio. Cara, o que eu tenho aqui, velho? Eu tenho Red Butt só. Ai, ai, ai. Cara, eu vou colocar aqui no Sil. Vamos lá, Red Butt. Porque se vira ali os negócios do... Futuramente aí. Cara, ele não fez nenhum Pokémon ainda no Bank, hein? Que beleza. Ele tem só esse Eeveezinho aí, ó. E ele bateu. Bateu. Ok. Se a gente tivesse colocado a energia de água na Lapras e tivesse... Top DK uma energia de água agora... A gente teria ganhado o jogo. Se tivesse colocado todas na Lapras. Mas eu não... Eu não fiz essa play. Então, me desculpem aí. Red Buttzinho. Vamos lá. Se não baixar Pokémon no banco, a gente tá ganhando no próximo turno. Show de bola. Vem de Kick Attack. Nem me importa. Olha lá. Aumentou mais então. Mas não interessa porque o Sil... O Sil é o Brasil na Copa hoje. Mais energia de luta. Cara, tem hora que esse baralho é muito... Aí a gente... Mas aí, tio-san. Tá parecendo jogador de Winning Eleven. Tipo, parecendo jogador de Pass. O cara sempre reclama do controle. Não importa a versão do jogo. Não importa o videogame que ele estiver jogando. Aqui os caras tão jogando no... No Pokémon Tc Online. Tão jogando no Game Boy College desde 1998. Cara, se eu não tô embaralhando, eu vou reclamar que tá embaralhando. É um direito meu. A culpa é minha. Eu ponho ela em que eu quiser. Basicamente isso. Bom, esses boosters vão ser de vocês. Colosseum. Eu não conheço esse pack do Colosseum, não. Será que ele é bom? Raichu. Redgate. Sil. Magmar. Bonita. Tangela. Abra. Machop. Charmander. Energia de Fogo. E mais um do Colosseum. Eu sinceramente não sei as cartas que vêm, cara. Charmeleon. Defender é da hora. Arcanine. Stereo. Abra. Ó, Stereo foi bom, hein? Acho que Stereo foi um negócio da hora. Porque eu acho que a gente tinha duas Starmes, né? Mas eu não vou lutar com você de novo, não. Será que a gente pode fazer uma luta? Não pode, né, cara? Vamos arrumar o deck. Vamos arrumar o deck. Vamos lá. Squirtway Friends. Modify. Vamos aqui, ó. Cadê as estrelinhas? Agora aqui, ó. 2-2. Pô, 2-2. Mó da hora, 2-2. Vai. Então a gente vem aqui. Diminui o quê, cara? Esses bichos de luta, tá precisando mesmo? Cara, eu acho que pode diminuir os bichos de luta, né? Mas aí a gente não tem energia pra pôr. Então vamos tirar. Cara, não pode diminuir os bichos de luta, não. Vamos tirar uma linha do Haunter Gastly aqui, vai. As energias continuam as mesmas? Não. A gente tira uma Psíquica. E a gente pode tirar, na verdade... Tá faltando energia, velho, nesse deck. Pior de tudo. Defender, cara. Não sei se precisa de Defender, não, hein. Não sei se precisa de Defender. Acho que eu não quero Defender, não. Não nesse momento. Bom, a gente trocou aí o deck, atualizou pra uma linha de 2-2. Vamos ver se a gente consegue aqui. Agora é contra o Jonathan. Vamos duelar. Vamos duelar contra o Jonathan. Mais uma partida de 4 prêmios aí. A gente ainda não tem nenhuma insigna nesse jogo. A gente tá humildemente jogando aqui. Olha lá. Cadabra. Quem que eu tenho de básica aqui, então, hein? Geodule, Discordal. Bom, vamos de Squirtle, né? Não temos muita opção. Vai ter que ser o Squirtle mesmo. Squirtle que tem um poderoso Bubble conhecido aí, mundialmente. Desde essa época aí. E é isso aí. Colocar os prêmios. Eu ainda sonho com o dia que eu vou comprar um Professor Scamore. Coroa, né? Acontece. Lick Tongue. Meu Deus. O bicho tem 90 de vida. Nossa. 10 e paralisa. Uma energia 90 de vida. Que carta roubada, velho. Por esse formato. Aqui é a mentalidade de pré-release, né? A gente tem que ter. Nossa. Comprei, mano. Comprei, mano. Beleza. Vamos lá. Pôr energia aqui na Tartaruga. Vamos bater aqui com a Tartaruga. Paralisa ali. Pô, Squirtle. Paralisa o Lick Tongue aí, mano. Não é possível. O deck nem funciona direito a estratégia do Blastoise. É meio embaçado, assim. Tipo, não faz muito sentido. Digle Puff no banco. Tá pensando, cara? O cara tem energia em color dupla. O cara tem energia em color dupla. Não ficamos paralisados, hein? Mas a gente morreu ou tomou 10? Tomou 10. É o mesmo ataque, né? Outro Squirtle. Eu preciso saber o que o War Tuttle faz. Ele dá uma recolhida. E se der cara, ele não toma dano. No próximo turno. Tá. E depois ele faz o quê? Depois ele bate pra 40. Sei lá, hein. A gente tem um... Não temos, não. Cara, mas é o que tem pra hoje, né, velho? Ao mesmo tempo, tipo... É o que tem pra hoje, cara. Então vamos. Recolhe aí, meu amigo. Dá cara. Pra não tomar dano no próximo turno. Boa, garoto! E aí, o War Tuttle entrou pra dentro do casco. E aí... Bateu agora aqui a Bad, meu amigo. Tem pessoas que gostam de Tartaruga. Muitas pessoas gostam de Tartaruga. Lembrei dessas pessoas. Foi meio Bad agora. Vamos lá. Energia de fogo. Vamos tomar um Super Sonic. Vai tentar deixar a gente confuso. Eu não quero ficar confuso. Mas eu fiquei confuso. Confuso é pra sempre, tá? Aí confuso nessa época aqui. Tem que, na hora de recuar... Tem que pagar pra recuar, viu? Ai, ai, ai. E aí, hein? Mas quem não arrisca, não petisca, né? Então, Energia no War Tuttle. Atacar. Bite. Que beleza! A gente toma vintão de nós mesmos. Porque a gente se bate durante a confusão. É isso que acontece aí. O efeito da confusão. Cara, tem como desistir? Se tiver como desistir, eu acho que... Algumas lutas aqui pra gente passar um pouco mais rápido seria interessante. Tipo essa. Tipo, preciso... Precisava, deu. Só se... Cara... Não tô comprando nada de cima, na verdade. Eu só tenho um War Tuttle, né? Então nem compensa, cara. Check. Vamos lá. Em Play Area. O que que eu tenho aqui? Um Geodude? Um Stereo? Vamos pôr energia nessa Stereo, né? Curamos. Eu não sei porquê, mas eu tô curado da confusão ali, né? Nessa época a confusão passava? Acho que não. Acho que só no jogo aqui, hein? E... Ah, não. Mas é porque você ficou paralisado, tio Sam. Não é posição? Sim, é posição. Tá certo você que lembrou disso. É, tio Sam. Melhor juiz. Esqueci, mano. Foi mal, ué. Aí, ó. Fiquei em outra posição de carta. Pô, condição especial que muda a posição da carta. Dormindo, paralisado e confuso. Se ficou em uma, sai da outra, né? Só fica em uma por vez. Olha esse top deck aí. Eu não consigo recuar, né, cara? Paralisado. Triste é isso, né? Será que dá? Não dá. Pokémon Power. Eu não tenho Pokémon Power, não. Ninguém tem Pokémon Power. Ninguém tem nada. E perdemos o nosso War Turtles. O nosso Quase Blastoise. Um dia ele entra em calma. Temos um Vulpix. Ok. Use a Super Energy Remove. Vai remover do... Nossa, velho. Ele consegue remover. Descarta uma energia ligada a um dos seus pokémons. Ele escolhe um pokémon do oponente pra descartar ter duas energias. Será que ele vai descartar da Starm, velho? Que é óbvio que ele tem que descartar da Starm. Ele descartou da Starm, cara. Nossa, deu ruim demais da conta. Essa aqui é a partida que a gente tem que desistir. Literalmente. É uma questão sábia. Tipo, vamos melhor de três. Melhor de três. Vamos pra próxima. Não deu. Onde é o Dude? Psíquica. Cara, não tem como desistir, hein? Não tem como desistir, velho. Tipo, o jogo não te incentiva a essas coisas. Nossa, eu vou ficar tomando de 10 em 10? Parece que é o que tem pra hoje. Eu tenho uma energia de luta, por acaso, tô reclamando? Não, eu não tenho uma energia de luta e eu tô reclamando corretamente. Mais ou menos, né? Ah, vamos acreditar, velho. Essas lutas são bem longas. Vai aqui. O problema é que o brother do outro lado lá também fica meio forte, né? Sempre vai ficando mais forte. Não tem muito o que fazer. Olha lá. Olha o bicho vindo. Cara, 10 e paralisa. Olha o que que é broken nesse formato. Ih, tipo, absurdo, né? 90 de vida o bicho. Compra um Cicamora aí pra nós. Vamos lá. Caramba, velho. Ele tem uma super remoção de energia. O cara só tem carta top. Cartas top. Energia de fogo. No Jigglypuff. Não, ficamos paralisados. Coisa boa. Olha aí essa Pokébola. Essa Pokébola serve pra alguma coisa? Vamos... Não, essa Pokébola não tá na hora dela, não. Tá na hora da gente pensar um pouco mais aí. Tá na hora de jogar ela, não. Ah, Tio Sam, mas se dá cara, você limpa o deck. Filtra o deck. Meu. A gente faz essas jogadas mais técnicas quando faz algum sentido. Tipo, aqui... Aqui, sem não, hein? Parece que falta coisa pra caramba acontecer ainda pra gente conseguir fazer umas jogadas técnicas... Uou! 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 Topzera, mano. Agora a gente dá uma Pokébola. Agora a gente... Baixa esse Skorda, né? Baixa o Skorda. Nossa, eu vou jogar o Professor Carvalho, velho. Vai, Sikamore! Vai, Juniper! Sete novas cartas! Voltei pro jogo, né? Já tô até mais animado. Olha só que beleza. Olha esse... O deck também não é aquelas coisas, né? Então a chance de dar um Professor Skamore pra nada... Ela era meio grande mesmo. A gente tem que assumir esse risco aí. É real. Cara, eu vou colocar aqui na Starm, né? E eu vou preparar ali já o meu Hitmonchan, porque... É ele que sobe no próximo turno. Quem é que sobe? Hitmonchan. Sobe. Ele que vai subir. Porque ele bate na fraqueza do... Do Lictang. Paralisou a gente. Gastou a moeda. Porque eu não pisava dessa cara. Tanto faz. A gente já nocauteado e tal. Tem que contar só os prêmios aí, né? Ficar esperto pra não... Vamos lá. Hitmonchan. Nossa, a carta rara. É o nosso guerreirinho. Lapras. Vamos lá. Vamos lá. Uma energia pra 20. Vai virar uma energia pra 40, meu amigo. Vamos lá. Jab. Jab. Tem que apertar o A aqui, senão o jogo não continua Caramba, velho Ele recuou o Lictang E aí? 10 mais 8 moedas 8 Ah, mas é um milagre, né? Esse cara precisa Vai, milagre Vai dar 8 coroas, né? Uma A gente ainda tem chance de morrer A gente ainda continua com a chance de morrer A gente não morre mais A inteligência artificial do jogo é meio bugada, né? O cara gelou ali Simplesmente porque ele tava com a fraqueza, né? O cara já, tipo, preocupou, assim Nossa, fraqueza, não posso com fraqueza Furril Preciso do Furril? Não precisa do Furril Então vamos de jab Que é tudo que a gente tem Põe o Vintão aí em campo É difícil esse jogo Porque você gasta horas e horas Fica jogando aqui Gasta várias Tirou do... Aí, mano A inteligência do jogo é muito foda Muito foda Acho que a gente tem que ficar farmando Contra aquele primeiro cara lá, ó Que a gente ganhou dele um pouco mais rápido e fácil Aí lá a gente farma, farma, farma Eu acho que toda vez que ganhar dele Ele ganha dois boosters Eu não tenho certeza Se a gente perder pra esse cara Eu vou voltar lá pra fazer o Stash, tá? Aí Aí é isso No caso, é isso Muito triste a nossa situação aqui Eu cliquei rápido Eu não era pra ter subido a Starm, não Mas com esse top deck nosso aí também Tanto faz, né? Tanto faz Vamos lá Isso aí Se der seis caras pro cara A gente já perde a partida aqui E demora Vamos lá Três Todas agora tem que dar cara Agora a gente já não morre mais Boa esse ataque da Nine Teus, hein? Tô começando a achar que o deck de fogo era melhor Esse deck de água depende do milagre do Ray Nem existe isso de Rain Dance, cara A gente consegue recuar esse? Conseguimos demais Subir esse cadáver aí Vai que a gente top deck uma energia no próximo turno Usar Energy Retrieval Ok, vai recuperar ali duas energias de fogo da pilha de descarte Dancing Embers Na hora que combate também, hein? Montar um deck A inteligência artificial do jogo Ela é boa Até O nível que a gente tá com esses decks horrorosos aqui Mas na hora que tem os decks Podendo escolher qualquer cartinha E aí a gente vai morrer de primeira Olha isso Olha isso A gente morre de primeira, velho Tomou seis caras Que absurdo Tá sofrido aqui, viu, galera Não tá fácil, não Tô meio chateado aqui Que tá difícil A gente perde pro Jonathan Mas Vamos confiar que vai dar bom ainda Tá? Foi um bom duelo Tudo mais Tá bom Eu vou jogar contra o Red aqui, cara O Red era o melhor aqui, ó Ele é mais fácil, aparentemente O deck dele é um pouco pior Eu quero lutar sim com ele Joga aí, amigo Vamos ficar farmando booster aqui Vamos lá Sim Quatro prêmios Dependendo da situação Algumas pessoas podem, sei lá Falar assim Não, Tio San Joga isso em off, então Farma as cartas aí Farma as cartas em off Que eu acho que vai ser mais legal Olha aí A gente tem um poderoso Geodude E a gente tem um Geodude No caso Só ele mesmo Será que tem algum lugar que é mais fácil, cara? Eu tô achando que tá muito canseira essas partidas aqui Vamos pra uma O cara tem um poderoso Killbone Olha lá O cara já meteu uma energia em color duplo ali Vai dar um Snivel Tá, ele toma menos 20 no próximo turno Chorou pela mãe E tal Ok Olha o Bill O Bill é top Olha aí A gente já tem pelo menos uma Uma opção de ataque aí Chegando Vamos lá Vamos de Ghastly Vamos de energia de luta Eu já coloquei energia, né? Então me perdoe, galera Desculpa aí Não tentei dar uma de Jason Klazinski aqui, não Foi só porque eu esqueci Desculpa Perdão Chorou Reduzir então Olha o Sil aí Sil é carta boa, hein? Vou colocar aqui Se a gente tirar 3 caras A gente consegue dar 10 de dano no Killbone É mais ou menos isso que acontece Porque ele reduz 20 Com esse ataque Todo turno Snivel, 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 snivel Cara, o Neymar não tá dando sorte aqui não, viu? Acho que a culpa é do Neymar Sil porque o Jibong é monstro A gente já viu que o Jibong é monstro Eu não sei nem se eu fico batendo aqui, cara No milagre de tirar 3 caras 3 caras, velho Pra dar 10 de dano Acho que nem precisava bater Podia ficar passando aqui Energia de luta no Killbone Ai 10 ou mais 10 Pra cada dano que tem nele, hein? Ele tem 40 de vida e 4 energias, mano Vai brincando aí Vai achando que é brincadeira esse, vou ler Vamos pôr aqui nesse rapaz Gente, não é muito bom no Karukuro aqui não, né? Esse jogo aqui no Karukuro, a gente tá meio miado mesmo Energia de luta Rage Mais 10 Se bem que, se a gente der uma cara, tá dando dano, né? Nele, na verdade Tá dando dano ali Vamos pôr aí Vamos lá Prepara aí pra dar dano, vai Quatro caras Quatro caras Quatro caras Não Agora a gente que morreu, né? Com esse ataque aí, a gente que morre Acontece A gente tem Ratatá na mão? Se tiver Ratatá na mão, a gente tá morrendo por misplay Uou! Roubou O cara jogou o Professor Carvalho e roubou Carta Broke Cara, essa música vai me matar, eu acho Essa música, essa trilha sonora desse jogo ainda vai me matar Vamos subir o... Cara, eu queria só ler, velho Mas tudo bem, ele subiu o Sil Tá Bate até dezão, né? A gente toma quarenta na volta Mas compra um prêmio Depois a gente torce pra comprar algumas coisas Futuramente Nossa, tá vindo um Tauros aí, hein? Caramba Nunca vi um Rage funcionar tão bem, hein? Nesse Killbone, hein? Não sei o que a gente tem em campo, cara É muito difícil ficar lembrando essas coisas aqui A gente tem um Ghastly e um Squirtle Vamos pôr energia nesses Squirtle Bater dez aqui Compramos um prêmio Item Finder O que a gente usou? Bill, né? Billzinho ali Pode ser que brilhe Esse Ratatá é embaçado, viu? O pior é que é um negócio que é embaçado mesmo Ó, dá pra matar esse Ratatá aí, velho Mas pra matar o Ratatá tem que ser com o Ghastly Eu vou acreditar que vai dar o Ghastly Vai dar, vai ver um Raunter Algum negócio assim Vamos lá Como é que a gente tá aqui de Ghastly? O que é o Destiny Bond? Comment check, tem que ler Se tá cara, dorme O outro descarta uma energia psica ligada no Ghastly Se o Pokémon nocautear o Ghastly durante o próximo turno Nossa O Ghastly é muito ruim Vamos dar um Energy Surge pra pegar uma energia de água Agora a gente vem aqui e dá um Item Finder Vamos tirar o Ghastly E vamos tirar o Storm Aí a gente vai de Bill Aí agora a gente joga todas as nossas confianças no Bill Tem que comprar o Raunter A gente não compra o Raunter Mas a gente começa a cogitar aqui A gente começa a cogitar um pseudo Uma pseudo oportunidade aqui talvez A gente tem que fazer um Blastoise né Se a gente top 10 com Blastoise a gente já tem Vamos botar ele pra dormir Que a gente não pode descartar ainda não Tentar ganhar um pouco de tempo Mas claro que a gente não ganha esse tempo Dois Pokémons com 30 de vida se enfrentando E olha que eles tem Energias ligadas nele Cara, o Ratatá é muito broken Uma energia 20 é muito forte Olha aí, que mordida Caramba Não posso perder todas hoje hein Não perca todas hoje Faça assim Destiny Bond Vamos tentar fazer a pegadinha aí com o Ratatá Se der certo a pegadinha, show Olha aí, evoluiu pro Red Gate Melhor ainda a pegadinha aí Tá ficando melhor a pegadinha aí Tá ficando melhor a pegadinha Só ficou melhor Cara, por que o cara fez isso velho Tem hora que a inteligência artificial do jogo Ela é realmente contestável Falta só um prêmio hein Pra ele vencer Comprei um Graveler Podia ter sido um Um Blastoise Aí eu ia imitar Ele subiu Tauro já Tauro é forte Agora, olha o que a gente comprou hein Que beleza gente Oxi Cara, vamos pro tudo ou nada né Bumble e paralisar né meu amigo Olha, as nossas chances de vitória Se comprar um Blastoise Elas são bem significativas Se o Blastoise não tiver nos prêmios e tal Tá Só bater de novo Vamos lá Paralisa de novo Squirtle Vai, Bubble Eu cliquei na hora errada Mas eu acho que esse trem de clicar na hora certa da moeda Não influencia não Eu quero acreditar que o jogo não é tão estúpido assim Que se você decorar um tempo certo A moeda vai dar sempre cara Apertando o botão Não é possível que é assim né Que o jogo funciona A gente morreu? Morremos Mais uma derrota Não tá fácil Mas eu não sei se tem um lugar melhor Sabe, pra farmar a carta Pra tentar as coisas Acho que não tem cara Vou enfrentar esse cara aqui mesmo Velho O Jonathan Jonathan Se prepara cara Que agora vai ser A mão Serião Eu acho que esse jogo Não tem que sair baixando Todo Pokémon não Sabe Às vezes você quer perder mais rápido Se você não comprar nada Aí você faz dessa forma Ou então você salva o jogo E fica dando reboot nele Até vir uma mão inicial decente Olha aí Squirtle Scoopup Seal Goldin Bom Squirtle é um bom atacante inicial Vamos de Seal Vamos de Goldin E vamos de Geodude Não posso selecionar uma energia básica Como um Pokémon no banco Vamos lá É, bateu Caiu, bateu Eu não sei cara Será que tem uma manha Pra dar cara nesse jogo sempre? Eu tô meio Encocado com isso Velho Não sei se realmente tem Não Vamos dar um Bill aí Por que sim Por motivos de por que sim Compre o Cicamora aí Bill Comprou até bem Paralisa o Isso Paralisa aí O pássaro O pombo Ele também tem Build lá Lictang Colocou uma energia no Lictang E deixou o pombo Pra ser sacrificado Curou da paralisia Ele não quis gastar Nenhum tipo de energia Ele não ainda A gente comprou Uma substituição Cara Eu vou pôr uma energia no Cil E eu vou continuar com o Bubble Pra cara de novo Vai Caiu Sei lá velho Eu bati no tempo certinho aqui agora Na hora que ela bate a primeira no chão Tipo ela faz Tchuc Você aperta o Azim E aí eu acho que Que dá certo O cara coroa lá Eu acho Pô o cara tem dois Bills Tá roubando Finalizou o turno Ok Energia de água Tá Vamos pôr no Cil Vamos de Bubble Eu acho que eu apertei no tempo certo Mas deu ruim Bom, até agora a gente tá na vantagem Porque ele tem um Lictang do outro lado Lictang a gente sabe que ele faz a mesma coisa Olha aí A gente tem um Breedle A gente começa a ficar naquela situação de novo Cara Eu acho que eu quero guardar esse Squirtle Agora Não quero guardar esse Squirtle não Gosto de pensar que nada me mata Nada me mata no próximo turno com 40 Pelos Pokémon que eu vi ele baixando Não Aqui a gente pode escolher os prêmios Né cara É o Pokémon TCG com emoção Aqui é o modo Hard Isso aqui que é o Pokémon TCG de verdade Tomo Rap Beleza Sem paralisar e tomamos 10 Aê Que beleza Item Finder Tá na hora do Item Finder Já Vamos lá Eu vou tirar a Starman E o Scoop Up E o Scoop Up E o Switch E o Switch Acho que o Switch é mais simpático Nesse momento Vamos dar um Bill A gente pode escolher um Bill A gente compra vários Nadas Tá A gente tem um Sea King na mão Tem demais amiguinho Então vamos lá Bater e paralisar Ele não paralisou a gente A gente paralisa ele na devolução Show Dá-lhe Squirtle Squirtle é o Frunk de 98 Tamo indo bem Tamo indo bem Pela primeira vez aqui Vencendo Passou o turno Quando passa o turno Eu gosto demais da conta Que eu compro alguma coisa Eu fico na esperança De comprar alguma coisa decente Sempre Olha aí O nosso Sea King Já tá batendo Não queria falar não Mas tá batendo ali Apoio Show Squirtle Dá-lhe Squirtle neles Caramba É muito emocionante É cada ataque bosta Que a gente usa Mas a gente precisa Demais desse ataque bosta Então a gente fica Tipo Caramba Tem muito que funcionar Que emoção Que coisa louca Ô louco Finalizou o turno sem atacar Cara fraco né Sem talento Fraco demais Nossa senhora Caramba Eu comprei um Professor Carvalho Nossa Já vou pôr energia aqui E vou meter Esse Professor Carvalho Não tô nem aí Pra esse criador não Professor Carvalho Rules Bora Não tem como perder essa partida Eu dei dois Bill E um Professor Carvalho Olha aí A gente tem poção Cara Olha os próximos Draw Dos nossos próximos Cinco turnos Cara O quanto a gente ia comprar Absolutamente nada É meio incrível isso né Energy Search Energy Search Cara Bora Pra tirar uma energia Do deck aí Energia de água De preferência Se bem que tem o Graveler Lá né Cara O Blastoise Tá aqui no deck E o War Tuttle War Tuttle Também tá aí Vamos pôr essa energia aí No A gente já pôs energia Esse turno Bom Vou pra paralisar Vamos que vamos Eu acredito Foi Pá Só que Não foi hoje não Não vai paralisar Eu confio Só que não Deu errado Fiz as contas erradas A gente pode se curar Esse Squirtle Tá ganhando o jogo sozinho Squirtle Baita nome Aqui ó Se bem que O Squirtle Segura um jogo A gente tem um time É um fato A gente tem um time Dessa vez O time tá bem armado Aqui A gente vai conseguir Atacar com todo mundo Passar Enquanto isso O Squirtle tá conseguindo Pôr um dano bom No Lick Tang Que é um bicho tanker Meio chato Ali no avento de vida Eu acho que dessa vez Aqui vai Olhei ali pro nosso banco O nosso banco Tá bem equilibrado Só preciso da coroa Coroinha Coroinha da amizade Vai Ou da cara E paralisa A gente Ok War Tuttle Ah tá Tá Vamos jogar esse Gush of Wind aqui Cara Tá na hora de usar Esse Gush of Wind Tio Sam Não Não tá na hora Sinceramente Não tá na hora Curamos aí Da paralisia Jonathan Finaliza o turno A gente dá o Gush of Wind Fecha ele ali Nessa incrível jogada Armada Cara Vamos ver aqui In play area Cadê o nosso player Aqui Se a King Bate 30 O Graveler Tá batendo quantos Nada ainda Precisava de mais uma Bom Enquanto a gente Não tiver mais uma A gente segue com o Bubble Bubble até o fim Cara A gente vai vencer Uma partida com o Bubble De 10 em 10 de dano Por isso que vai demorar 40 turnos na partida Mas a gente chega lá Finalizou o turno Sem fazer nada Isso aí Assim que o povo gosta Wow Tá ficando embaçado O negócio aqui Pro nosso lado Tá ficando bom O trem Eu acho que tá na hora Da gente partir pra cima Né Eu acho que eu senti Aqui uma tranquilidade Nesse momento Waterfall Sentiu uma tranquilidade Da gente partir pra cima Agora nesse momento Aqui Eu sinto que eu vou Comprar uma energia ainda E vou poder bater Com aquele Graveler Vamos lá Energia Psica Show Olha esse Tauros aí Vai tomar um pau Do nosso Graveler Meu amigo Só espera Stomp 20 mais 10 Pra cada dano Que tem nele É isso? Tomou um trintão Foi meio embaçado Isso aí Olha o Hortoro Olha como ele vem Vamos ver se a gente Mata esse rapaz Esse rapaz Tem fraqueza A lutador Quanto é o custo De recuo Do peixe? O peixe É 1 De custo de recuo Eu quero Descartar a Psíquica Eu quero subir O Graveler Quero bater com Rockthrow Vral E Nocaute Agora a gente Mitou Agora a gente Tá atropelando Peguei um Cadabra Esse Nine in Tears Se a gente Comprar uma energia Eu ouvi dizer que A gente mata ele Com Jiu Gong Tem as energias Ou não tem No Jiu Gong Tem 3 Tem 3 E a gente ganhou Acabou então Só quer recuo Esse bicho É 3 Jiu Gongão Da massa Aurora Bin Teoricamente Vai bater na fraqueza Então show Uou Finalmente É possível Vencer partidas Nesse jogo Acreditem Se quiser Neymar É o nome dele Crack Neymar Ele e sua bandana Foi um grande duelo Cara Você tem que ter isso Colosseum Eu não gosto muito Desse monster Do Colosseum Não Chancy Cadabra Charmeleon Nidorino Ponyta Giglet Pikachu Poção É interessante Energia de fogo Poção É embaçado Pinsir Charmeleon Red Skate Defender Giglet Pikachu Stereo Ponyta Abra Energia de fogo Eu tô Tendo uma leve sensação Que a gente deveria ter ido no ginásio de água primeiro Porque Todo booster que a gente abre aqui dentro A gente ganha uma energia de De fogo Vocês perceberam isso? Eu acho que esse aqui Eu sou o The Ken The Fire Club Master Cara Esse aqui é o chefão Se você tá coletando Coletando medalhas aí Beleza Você vai ter que batalhar comigo Ah The Fire Club Master Você ainda precisa coletar mais cartas Se você quiser Enferir o Legendário Pokémon Cards Ah Eu não consigo enfrentar ele ainda Bom Parece justo Esses caras lutam Por lutar? Bom Esse cara falou pra eu falar com ele de novo Quando eu tiver com muitas energias E tudo mais Bom Aqui não rolou nada Ninguém quis Quis conversar Nem nada Esse cara aqui Ele faz alguma coisa? Ishiharas House Cara Ishiharas não é o nome do criador de Pokémon Velho Essas meninas aqui Elas fazem o que? Elas nem conversam Esse aqui é o NPC mais idiota que eu já vi E esse computador? O que eu faço com o computador? Bom Eu não sei onde eu tenho que ir Eu não sei se os ginásios tem uma ordem Sabe? Se eu subir Eu não deveria ter ido tão longe Challenge House Pokémon Dome Fighting Club Ishiharas House Cara Fighting Club Será? Que Fighting Club é a boa? Water Club Vamos no Water Club Vai Water Club e a gente tá em casa Deixa eu ver se alguém conversa aqui Você conhece o Imakuni? Olha aí Referências do Imakuni Em todos os lugares Teve referência do Imakuni Do Ishihara Beleza Ok Tá falando pra não usar cartas do tipo fogo Aqui no Water Club Você quer trocar? Quero trocar não Bom Então Esse lance da troca aí É um NPCzinho Muito parecido com O que a gente já tinha No Pokémon No Pokémon Red, Blue e Yellow Então aqui Ao invés de trocar Pokémon Tinha como trocar cartas também Beleza Esse aqui Tal Show Isso aí Então agora a gente tá no ginásio de água Porque a gente passou do primeiro? Não Cara, parece que é muito bom nadar nessa piscina Você tá pronto pra fazer esse duelo? Tô pronto Com a Sarah ainda Vai ser de dois prêmios É esse tipo de luta que a gente precisa Dois prêmios, cara Jogo rápido Ganhar carta Ganhar carta Farmar booster Por que que eu não vim aqui antes? Farmar booster, velho É o que rola Raticate Geodude Stereo Graveler Geodude Graveler Sem energia E aí? Seal Squirtle Vamos de Squirtle, né? Já que a gente não tem nada Vamos de Geodude Vamos de Stereo Vamos de Seal 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 Aê Pronto Eu já mostrei pro cara Que não tem nada na mão Não tem energia Não tem nada Que é Deus que cuida A gente começa pelo menos Ô top deck A minha energia de água Vral Só que não Ahn Bom, vamos esperar, né? Nesse caso aqui O que sobrou pra gente Que nos resta é esperar Ele tem ali uma Ela tem uma Poderosa Goldin 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 É tipo aquela cantora famosa L Goldin Guns of Wind Eu gosto Mas não no momento ainda Eu tô passivo Esperar aí Assim Vamos que vamos É só dois prêmios, né? É embaçado Perder um Putz, esse bicho Que é bom, hein? Pode ser que liguei um jogo Pra gente O que a Steril faz? A Steril é pior, eu acho, né? Vamos chamar a Steril Sem energia, cara Passei o turno Dá uma dificultada, né? Se ele embaçar Ixi, colocou energia na Steril Será que a Steril Tem um ataque aí? Uma energia 10 não? Nossa Ela tem uma energia 20 Por que que eu fui tirar Aquele peixe da frente, mano? O peixe tava lá quietinho Ninguém mexia com o peixe Ai, ai Agora é Hit Monchan E torcer pro top deck Nossa Socorro Vamos lá, né? Vamos ter que tirar aqui Vamos ter que tirar aqui Pegar esse Gush of Wind Usar o Gush of Wind de novo Pra voltar pelo menos Pro bicho que bate 10 em 10 Vamos pôr essa energia No Hit Monchan aqui mesmo Se a gente pegar uma de água A gente tá até levemente bom Ai ele faz um Não, beleza 10 não Pra mim ele ia fazer um Sequinho Poderou ser King Aí ia ser meio embaçado Ia ser meio difícil Ó um Breeder A gente compra nada Não consegue atacar com nada Bora Dramática a situação aqui, meu amigo Olha aí Compre uma energia de luta, amigo Então compra de água Era no Seal, hein, cara Essa energia Claramente era no Seal Mas vamos Se tiver que perder Perdeu também Bora Mas o que é mais fácil É mais fácil o rolê Aqui de água É porque a gente realmente O deck não quer funcionar O deck tá querendo comprar nada O deck não comprou nada Essa partida Mas foi mais fácil Aqui Já Codinhozinho Horn Attack Ok, show Quase perdendo aí Que beleza Esse Codinho Era exatamente o que a gente Não precisava Olha aí Mais 10 Ai ai Tá doendo Energia de água É o que mais tem Nesse deck Ataque de chifre E vamos que vamos Mais um turno Só pra gente perder Vamos subir aqui A Stereo, né Por uma energia 20, meu amigo Em partida de dois prêmios Matar um bichinho com 40 de vida Vamos que vamos Tomamos um chifrão Olha esse top deck Vamos ver o campo Porque esses bichos dele Dão quanto de dano? Poliwag Dá 20 Dá 20 Qual que é o Cush recuo? 1 Bom, teoricamente Nada mata Minha Stereo Então eu vou arriscar isso Eu vou arriscar Tá, pessoal? Tô arriscando Tô arriscando Localtear o Goldin Com a Stereo E ele vai me deixar com 10 de vida E aí no próximo turno Eu recuo Claro que ele pode Evoluir Colocar energia Usar outro ataque E build E tal Mas eu vou chutar Que ele não tinha Essa possibilidade Ele fez um Poliwreal Colocou uma energia No Poliwreal E bateu de 20 Ok Agora a gente vai Recuar Porque a gente tá Em Lost Condition Pro próximo turno Recuando Pagou E aí a gente chama O Seal E 10 Bom, se ficar nisso Até o final da partida A gente vence Mas não vai ficar Temos aí um Goldin Uau Poliwraff Nossa Ele bate 20 Cara 20 é muito Olha aí Essa energia O que eu tenho aqui Cara Eu acho que a gente Tá com Incondition Na mão aqui Não tem certeza não Mas Vamos bater Se ele não fizer nada No próximo turno A gente faz Sea King E eu acho que o Sea King Bate com uma Uma pra 20 Não, é uma pra 10 Né, cara É uma pra 10 Duas pra 30 Ah, não sei Mano A gente precisa De um milagre Aqui, cara Aí agora A gente vai Topdecar um Sea King Um Deogong Quer ver Beleza A gente ganhou Do mesmo jeito, né É isso Coloca energia Aqui no poderoso Hitmonchan Paga o custo De recuo Hitmonchan Ataca Jabzão Da massa Vral, 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 vral Atrás do último prêmio E aí a gente Fica suave Caramba Que partida tensa Neymar Menino Ney É o dia dele Eu acredito Menino Ney Eu acredito Em você, cara Show de bola Ganhamos um Colossium A gente tem um Scoop Up Opa Um Jogong É bem-vindo Um Jogongão, hein Magikarp Não Redgate Não Magnamite Machop Abra Nidoran Charmander E energia de água Bom, o Jogong ali foi massa Vamos ver Gaira dos Ok Outro Jogong ali Redgate Revive Jogong Tangela Magnamite Abra Machop Stereo E energia de água Bom, eu acho que eu tenho que praticar mais Pra melhorar aí os rolês tudo Bom, talvez sim, moça Talvez não Cara Tô mais feliz aqui agora Tô mais tranquilo Vamos Depois dessa vitória Super suada Vamos salvar aqui o nosso rolê E bom, basicamente É isso daí Gente, espero que vocês estejam gostando dessa série Porque eu tô gostando de gravar isso aqui Então Eu tô muito animado com esse jogo Cara, eu queria jogar esse jogo que fazia muito tempo Ele é meio arcaico e tudo mais Mas ele, no fundo No fundo Ele é a base do nosso Pokémon TCG Então o que a gente ama tá aqui É meio engraçadinho Mas tá aqui e tudo mais Beleza? Bom, espero que vocês estejam gostando Não esquece de deixar o seu like Pra apoiar essa série Comenta aí Vamos ajudando Que você tenha passado aí Por um bom entretenimento Que tenha passado o seu tempo de uma forma legal Que você tenha se divertido Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Brofeet dos Brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais Woo Woo